Eita amor, eu tô com uma vontade danada de comer aquilo É? É, aquele negocinho lá, tu sabe né? Já sei É lasanha né, faz o maior tempão que eu não fiz pra nós né? Eu mal gosto de lasanha Você sabe o que é? Sei, vamos no shopping hoje que nós tomamos açaí Eu não gosto de açaí, tu sabe disso Eu tô falando daquilo, daquilo Daquilo, daquilo Então os quatro dias que eu não provo Ah, pizza Eu adoro pizza, nossa eu tô morrendo de boa não Olha pra mim Minha boca tá salivando assim de vontade de comer pizza Ou tu se faz de doida ou tu tá tendo amineza na tua cabeça Que eu tô dizendo aquilo, aquilo, aquilo Eu não tô entendendo não o que é aquilo não Pra mim é aquilo que faz tempo que tu não come E que é uma delícia é comida É, é É, você tá querendo fazer um de besta Você sabe o que eu tô falando Eu não sei não Eu pensei que era lasanha Que você comecei lasanha É lasanha, lasanha O maior tempão que eu não faz É, eu sei qual é Qual é as suas coisas Eu acho que é as suas coisas E eu acho que a gente vai fazer um de besta